Deus, e a minha salvação, amém, amém É a força da minha vida, de quem me estriarei, amém O dia mau, meu Deus me guardará, em sua venta me esconderá E sobre o que o Senhor me derá, por isso a dor amém Eu sei, que a minha salvação, amém E o meu poderá, por isso a dor amém O que o Senhor me derá, por isso a dor amém Eu sei, que o Senhor me liberarei, amém O que o Senhor me derá, em sua vida Em sua vida, 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 em sua vida vida todo dia meu Senhor contigo está todo dia meu Deus me batará que sua vida me esconde que sorriu que sorriu o cheiro me terá por isso adorarei vem não me deixarás e me apoderás mesmo que os meus pais me abandonem vem me liberar vem cadê o todo meu Senhor em minha vida quem te espera vem quem te espera vem quem te espera vem quem te espera vem quem te espera quem te espera vem quem te espera vem não me deixarás me me virei c eu virei do bem no Senhor querem na vida que te espera É sempre ali, é sempre ali, é sempre ali, é sempre ali. É o nosso refúgio. É o refúgio de titulação. Aleluia.